Olá, amados! Hoje é dia 11 de novembro e nós seguimos juntos aqui na nossa caminhada rumo ao Natal. Iniciamos em março, já estamos em novembro, como passou depressa, né? Que Nossa Senhora continue nos acompanhando em todos os passos desta novena e nos abençoe cada dia a mais. Iniciamos o dia 11 em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Peçamos a presença do Divino Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Todo o que crê que Jesus é o Cristo nasceu de Deus. E todo o que ama aquele que o gerou, ama também aquele que dele foi gerado. 1 João 5 Tive uma noite muito difícil. Além de não encontrar uma posição confortável para dormir, senti a falta de ar, que me fez acordar várias vezes. José veio até o quarto perguntar se estava tudo bem. Eu disse que sim, que não era para ele se preocupar. José então foi ao quintal, colheu uns raminhos de hortelã e fez um chá para eu me acalmar. Com muito custo, eu consegui dormir um pouco. A noite foi longa e isso se refletiu no decorrer do dia. Estou sonolenta até cheguei a dar umas cochiladas na parte da tarde. Reflexão Trate alguém com carinho e você receberá carinho no tempo ou por tu. Oração final para todos os dias Deus Pai, que por obra do Espírito Santo fecundaste o seio virginal de Maria e a escolheste para ser a mãe de Jesus, nosso Salvador. Eu te louvo e te agradeço por teu amor incondicional por mim, por minha família e por toda a humanidade. Sei que minha vida é regida pela tua providência. Da mesma forma que chamaste Maria para uma missão tão importante, também me chamas para cumprir teus desígnios. Quero ser fiel a ti, a exemplo de Maria que gerou o verbo por nove meses. Também quero gestar o teu filho em meu coração. Até eu poder dizer, como o apóstolo Paulo, já não sou eu quem vivo, é Cristo quem vive em mim. Nesta novena, em que eu acompanho diariamente os nove meses da Virgem Imaculada Grávida, eu te peço a graça. Faça o seu pedido a Deus Pai pela intercessão de Nossa Senhora. Eu confio, amo e espero, assim como a tua serva, Maria Santíssima, Mãe de Jesus. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora, rugai por nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.